Quando falamos de história, temos o costume de nos refugiar no passado. É nele que se pensa encontrar o seu começo e o seu fim. Na realidade, é o inverso. A história começa hoje e continua amanhã. Hoje, a história de Maria Eneida de Oliveira Souza Lima, cantora e apresentadora dos programas da TV Bauru, Canal 2. Eu sempre fui acompanhada pelos meus pais, mais o papai, né? Ele gostava muito desse pessoal de TV, muito amigo, essa coisa toda. Então, o papai me levou até a TV Bauru para conhecer, para tentar participar, um ingresso, tentar um ingresso. E, graças a Deus, eu fui aceita. Eu passei a ter os meus programas Eneida, a Poesia e a Música. Eu gostava de cantar. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou chorar Desesperadamente eu sei que vou te amar Nós tínhamos visitas, o telefone não parava depois do programa Aí criou-se outro programa Vamos entrar com Eneida Internacional Eu acho que se eu estivesse vivendo Naquela fase O que eu vivo agora Eu não desistiria Por toda a minha vida Não desistam nunca Televisionários